Gente, hoje eu vim gravar um vídeo no SRT, em Altíssima Rangdon Playground. Hoje eu vim ensinar a fazer dois itens, que eu vou pegar aqui. Aqui é o meu, né? Itens, normal. Ó, o cabo de guerra de rádio tem os espinhos. Porque na hora que cair, você já vem e... E aí você já consegue, pra ele já morrer de uma vez, né? E ó, já vou explicar como é o jogo que vocês colocarem aqui. Vocês vão pegar qualquer personagem, você pode ter até dois, ó. Vamos deixar um pras costas, ó, tirar. Vamos pegar... Vem aqui no tempo da pausa. Aí você vem aqui em construir e pega a corda. Na hora que cê pegar, cê vai começar... Pera, deixa eu grudar aqui no outro braço. Aí. Aí cê vem sempre... Ah, esqueci de fazer uma coisa. Cê vem em controlar, controlar, correr, correr. Começam ao contrário, eles vão correr. Aí o que tiver mais força, vai cair, ó. Ó lá, aí cê vem, já... Já com... Prepara aqui o construir, corre na tesoura. Ó. Aí ele morreu. Só porque larga muito, cê tá pegando. Então primeiro, cês vão pegar a faca. Deixa eu ver se ainda tem a imagem da faca. E vai ser ela do tamanho assim, ó. Mais ou menos. É, desse jeito cê quiser. Ou até mais ou menos. Dependendo do tamanho do Ibis Paint que cê quer. Cê tem que pegar a faca, porque ela é oportuna a cair de astura. Aí cê baixa o Ibis Paint X ou qualquer aplicativo de pintar. E faz isso aqui, ó. Eu vou fazer até um novo espinho. Ó, cê vem e pôs, tá? Pega. Aí cê deita aqui, o que cê achar melhor. Aí cê já vem aqui, ó. Criar uma segunda camada. Criou? Eu vou querer fazer um espinho de gelo. Um espinho de gelo. Então, aqui, ó. Aí cê começa a pintar. Ó, o tempo aqui. O tempo aqui, ó. Aí vai pintando. Do jeito que cê achar bonitinho, vai. Aí eu vou fazer um espinho de gelo assim, pra ficar parecendo o mesmo. Um quadro. Aí cê vem. Deixa eu retocar. Pra quem já mexeu, sabe como se faz. Aí cê vem aqui, ó. É. É. Já está feio? Mas tá, é assim, é o que é um espinho de gelo. Eu tô tratando, pode usar mesmo. Agora cê é um... Um gelo. Aí cê vem aqui e tira. Vem, ó. Guardar com PMG transparente. Presta bem atenção. Porque eu sei que muita gente não sabe como fazer espinho. Ó. 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 Aí cê vem aqui, ó. Pega a faca. O tamanho que cê quer. Isso que a gente prepara, tá? Eu fiz aqui. Vou fazer a faca, que eu sei que fazer. A faca é assim. Deixa eu girar aqui, ó. Ó. Aí cê vem em adesivos, etiqueta colidográfica e pega o que cê fez. Agora cê vem em adesivos de novo, que vai diminuindo até o tamanho que cê achar bom. Eu já comecei a deixar ela pelo menos pra baixo da ponta, assim, ó. Aí cê deixa eu girar aqui. Aí cê vai mostrar a fundação lá embaixo. Depois ocultar a fundação. Aí cê pode ver que já tá furando, ó. Até matou o bichinho. O jogo é pesado mesmo, gente. Crianças, não assistem esse vídeo. Limpa. Agora cê vão fazer uma coisa aqui. Eu acho que muitos deles sabem como fazer. Cês vão ali aí em cima alterar a mod seleção. E botar isso aqui. Puxar. Cês vêm copiar. Jogar. Agora cê clica de novo ali em cima duas vezes. Pra fazer isso aqui de novo. Cair, gente, cês não cliquem em nada. Cê vai juntando. Porque cê fica fazendo essas coisinhas, ó. Cê vai se congelar e na hora cê fica fazer vai ficar caindo. Aí cê faz isso aqui, ó. De novo, ó. Agora cê tem dois. Pera aí. Deixa eu vir aqui em cima. Não é adesivos ainda. Vou cortar. É porque aqui é onde a gente vai usar no final. O final do negócio aqui. Isso não vai ter acontecido na hora que eu tava fazendo, mas tá. Então, de novo. Em quatro. Vamos fazer um print. Pra ficar bem grande. Que é o que eu fiz antes, né? De novo. Oito. Oito. Dezesseis. Ó. Não. Aí só vai colocando junto. Ó. Vamos de novo aqui. Postuir. Aí a gente já sabe que vai sair algum. Opa. Junta de novo o que eu fiz aqui. Colar. Aí a gente vem, ó. De novo. E a adesiva. Vai clicando. Ocultar a fundação. Se acontecer isso de novo. E vocês viram o que aconteceu ali. Eu clicando no foco. Tira ele e coloca de novo. Porque tem como fazer isso aí. Você vai lá no adesivo e vai tirando. Aí oculta de novo. Aí vem e posta isso. E você ainda bem direita o que eu tô fazendo. E agora você só precisa pegar quatro. Você faz isso aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Nesse eu pegar tudo, só não pegar cinco. Copiar. Aí vem de novo em adesivo. Vamos ver se vai. Não foi. Tirou. Colocou. Tirou. Colocou. Tirou. Colocou. Isso. Tirou. Colocou devagar pra ver se foi. É. Vamos ver de lado assim. Não. Vai ter que tirar. Agora vem de novo. De novo. Vai ficar lá. Aí vai ficar vinte. Pra não dar esse, vocês fazem isso aqui, ó. Posso ir clicar na um, dois, três, quatro, cinco, quatro, sete, nove, dez. Um, dois, três. É o melhor que eu fiz no caso de guerra do E. Óbvio que todos tá congelados. Vocês precisam. Mas se pensar bem, vocês viram que vocês... Não clicar de novo no congelar na hora de você copiar, dá certinho. Bora clicar isso aqui, ó. Vem aqui em... Blueprint, que é onde vai ficar salvando seus arquivos lá na data. Depois vão mostrar. Aí se quiser criar parte, que nem eu fiz, vai ficar bem mais fácil. Aí eu vou colocar aqui espinho de gelo. Vamos lá. Vai salvar. Puxa. Ó. Essa parte veio até lá. Aí vocês vão ver, ó. Aí se acontecer isso aqui de novo, ó, como vocês tão vendo. O que acontece? Na hora de você spawnar, na hora de você pegar, é só ficar de novo. Eu tenho como fazer isso aqui mesmo depois de eu ter salvado. Aí pronto. Aí viu? Consegui arrumar. E eu já vou deixando preparado, gente. Se eu fuz vocês, aqui do ladinho, sem fechar em nada. Porque vocês vão ver. Porque vai ser preciso. 20, 40. Vamos deixar uma 40. Aqui, já vou puxar aqui. O que eu quero. É, ó. Ela tá funcionando. Agora eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Pra vocês salvar. Só porque eu não vou salvar, porque senão vai largar muito. O meu já tá pronto. Eu vou usar a quantia de gelo. Escolhi isso aí hoje. Tava pensando. Vocês vêm aqui, ó. Em gerar. Desce, 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 desce. Planta corna. E possuir. E aumenta o tamanho. E não tá mais legal. Ó, deixa ele retinho, né? Pra... Pisar a linha de se regar. Aí sobe. E congelar. Agora você faz isso aqui, ó Copiar de novo Não Ó, possuir É ficar mais fácil a gente ter negócio de seleção Pra noção Aí vem copiar Aí vem de novo, ó Se você tem que ver Pra você conseguir Ó Você dá uma distância boa Mais ou menos assim Já tá congelado? Aqui, agora vocês vão puxar de novo O nosso peço não Aí eu já tô aqui Não vai lá não, pô Ó, já vamos arrumar aqui, ó A desliga Peraí que eu peguei os dois Isso que eu falo Só pega as tantinhas Vai dar bom Ele já vai se organizar E puxa Aí você faz isso aqui, ó Também Pega o O deletar Pra ficar bem certinho Pega a moda seleção, ó E puxa pro lado Aí deletou Aí vocês vão fazer a mesma coisa Vão dar um zoom pra fora Antes vocês vão testar, ó Antes vocês testar tudo, ó Vocês vem um pouquinho, ó Vem um, um, um Cada um, pô Pra cima Só vai olhando assim Porque vocês sabem que vai Porque a gente tá copiando Aí a gente vem depois aqui Pega os personagens Pega a corda E vê se tá curando Deve tá curando Aí você vem aqui O Eprint Escreve pra cá pra cá Vem seis E puxa Vem a A aqui, ó Vou pra O teste que eu não vou salvar, não E vai puxa desse jeito Pra pegar tudo Aí você vai sabe que nem eu mostrei Aí toda vez que eu for lá Fazer guerra Cabo de guerra Você está lá Está lá fácil Então assim, gente Assim que faz Então, muito obrigada Pra todo mundo que presta a atenção Certinho E por também Que não prestou E vai ficar vendo Esse vídeo repetidamente Ou que não lembra Pra fazer Muito obrigada Pra todo mundo Que assistiu Se inscreve no canal Dá o seu like Muito Muito obrigada De novo Porque Sabe Eu não sou famoso E até o próximo vídeo Que talvez pode demorar muito Tchau 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 Tchau